E aí, meus amigos, mais um dia de gratidão, mais um dia para agradecer a Deus. Estamos aqui na loja da Tesla, onde há quatro anos atrás eu me lembro que eu fiz um vídeo fazer um test drive em um carro, para gravar um vídeo com um camarada, com um amigo. E depois de quatro anos, sendo bem sincero, eu não acreditava, estou vindo aqui retirar o meu Tesla. Só agradecer a Deus, só agradecer a Deus. Poder retirar o meu Tesla há quatro anos atrás, dei a primeira volta no Tesla e eu não imaginava realmente não imaginava, era um sonho, obviamente, de ter um Tesla, mas que era um sonho que aparentemente era muito distante, mas graças a Deus se torna realidade. E está aqui o meu Tesla Model Y. E agora é só fazer as configurações e só alegria. Só alegria. Primeiros quilômetros aqui é com o Tesla, fazendo a calibração das câmeras, então por enquanto ainda não posso utilizar o autopilot, tenho que esperar ele calibrar as câmeras primeiro, só depois então é que ele funciona o autopilot. Vamos ver quanto tempo demora, quantos quilômetros demora para ele calibrar essas câmeras. E já calibrou, demorou aí uns oito, nove quilômetros, pronto. Agora ele já enxerga todos os veículos na frente, vai ter os caminhões, que estão aqui. Enxerga os carros. Deixa eu tentar colocar o autovalho aqui na frente. E aí 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 E aí